Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma receita maravilhosa. Sei que vocês amam sorvete, né? Vocês estão gostando demais, eu sei que tinha esse sorvete no copinho que eu estou trazendo. Então quanto mais vocês mostram, que vocês gostam aí, quanto mais vocês impedem mais, aí que eu gravo para vocês. Hoje o sabor é de abacaxi com chocolate branco e coco. Ali ele é feito uma base de abacaxi banhado no chocolate branco, passado ali no coco ralado, depois a casquinha. E é incrível, pessoal. Pensa numa receita deliciosa. E quando você quebra ali, fica aquela gostosura mesmo, fica mega cremoso. Parece que esse sorvete você fica horas fazendo. E não, pessoal, é só bater, gelar, banhar e passar ali no coco ralado. Bem simples mesmo. Já deixe sua curteira para mais vídeos assim. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fico muito feliz quando vocês compartilham aqui. Eu agradeço demais para vocês, né? Sempre peço para vocês compartilhar. Vocês sempre estão compartilhando. Muita gente chega aqui através de você, falando, rei, você está me ajudando de alguma forma, está me ajudando a tirar uma rendeza no conforto de casa. Agora, né, que estava sem ideia, as pessoas falam que os meus vídeos estão trazendo ideias para elas fazerem pra vocês. Então, não tenho o que me deixar mais feliz é ler esses comentários aqui, né? Graças a isso também através de vocês com o compartilhamento. Então, muito obrigada sempre, né, pelo carinho de todos. E vem conferir essa receita comigo. No copo do liquidificador, eu vou pôr 200 ml de leite, leite integral. Uma caixinha de creme de leite. E meia caixinha de leite condensado. Vou pôr um suco no sabor abacaxi. Você coloca a marca da sua preferência. Eu vou utilizar essa daqui porque fica bem cremosa. Mas a marca aí você escolhe qual você mais gostar. Vou pôr o pacotinho de 25 gramas aqui dentro também. E agora eu vou bater tudo até ficar bem cremoso tudo. Aqui eu vou utilizar copinhos de 80 ml pra esse sorvetinho. Mas você utiliza o copinho escartável no tamanho da sua preferência. Ou se você já tiver aquelas bandejinhas, aquelas próprias pra fazer sorvete, você pode utilizar o mesmo resultado aí. Só vai ficar em formato diferente. E agora é só a gente encher com a batida ali do liquidificador. Eu bati por mais ou menos 5 minutinhos, tá pessoal? Até ficar tudo bem cremoso. Olha, eu vou encher bem de pertinho pra vocês verem a cremosidade. Olha isso. Que cremosidade. Pessoal, eu quero dar uma dica maravilhosa aqui pra vocês, que é o aplicativo Popsi. O aplicativo Popsi é um aplicativo de compra e venda que você pode anunciar aí as coisas que você não usa mais. Ou caso você faz aqueles doces de encomenda e quer anunciar aí. Só você clicar aqui em vender, escolhe a foto do seu produto, pega a foto da sua galeria. Eu vou anunciar aqui esse Kinder no copinho, que é uma sobremesa maravilhosa, que tá sendo um sucesso. Principalmente agora que tá chegando o dia das crianças. Muita gente tá comprando, muita gente também pega muitas encomendas aí, né? Com essa sobremesa. Então, coloca a sobremesa que você quiser, ou roupas, acessórios, utensílios, eletrônicos, o que você quiser. Depois que você coloca a foto, você clica aqui no joinha. Coloca o preço no seu produto. Eu vou colocar aqui R$2,00 cada sobremesa dessa. E clico em próxima etapa. Escolha a categoria do meu produto. Eu sempre coloco a categoria serviços. Escolho o nome. O legal é que aqui, olha, no aplicativo ele já deixa ali um nome opcional. Aqui já achou que é um chocolate. Mas eu vou escrever aqui novamente. Vou escrever aqui que é um Kinder no copinho. Prontinho, coloquei o nome. Agora eu clico aqui em vender. Prontinho, anúncio pronto. E olha aqui, pessoal, o anúncio já tá feito. Já anunciei várias coisas, como vocês podem ver. Outra sobremesa e até bombons pra vender aqui. Então, se você tem alguma coisa aí que você quer anunciar no aplicativo, pode anunciar. O aplicativo 100% gratuito. E você pode baixar aí com o link gratuito que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então, corre já baixar o seu. Vou pôr, olha, aqui, tipo uma colherzinha pra ser como o palitinho nosso. No centro. Ele vai parar porque esse mousse é bem cremoso. Então, ele vai ficar firminho. Você pode colocar palitinho de madeira também. Dá super certo. Daqui, se você quiser banhar depois que congelar tudo, pode banhar no chocolate branco, no chocolate amargo, no chocolate ao leite. Chocolate é a sua preferência. O resultado final aqui, eu vou mostrar pra vocês depois. Banhando alguns pra vocês verem como que fica. Fica mega cremoso, pessoal. Muito cremoso mesmo. Então, agora eu vou congelar por mais ou menos umas 6 horas até ficar tudo bem firme. Depois volto aqui com vocês. Nosso sorvetinho já endureceu. Agora eu vou cortar o copinho com uma faquinha e vou tirar o sorvete aqui de dentro pra gente banhar no chocolate e passar coco ralado em cima. E depois você precisa colocar em cima de um plastiquinho ou de um papel manteiga. Tirei e ficou assim. E olha isso, pessoal. Como que ele fica super aerado. Pega o chocolate branco derretido aí. Eu tô utilizando aqui o fracionado. Passar aqui por cima do nosso sorvete. Depois passa um pouco de coco ralado por cima enquanto o chocolate ainda estiver mole e passa pra cima de um plástico. E aí 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 E aí